Normalmente as organizações estão a olhar, e como um bocadinho toda a sociedade está a olhar para este tema do regulamento, um bocadinho com a apologia do medo. E agora vem o regulamento, vamos pegar uns milhões, como é que a gente vai fazer nas organizações. Eu prefiro olhar para este regulamento pelo positivo. Por facto há coisas boas. Este regulamento em primeiro lugar é uma coisa boa. Primeiro é uma coisa boa porque regula uma matéria muito sensível para a economia geral hoje, que é aquilo que se passa no mundo digital. E depois é boa porque também protege os cidadãos que interagem com as organizações que estão nesse mundo. E há aqui um tema muito sensível, que é a credibilidade dos negócios e das organizações que estão no mundo digital. O tema da segurança é um tema bem resolvido no mundo físico, mas no mundo digital é um tema muito mal resolvido. Acho que isso é um bocadinho geracional. A cibersegurança é um tema antigo, mas quando a gente põe a palavra ciber antes da segurança desvaloriza logo a conversa. Portanto há aqui um tema de credibilidade que é muito importante para as organizações que estão neste mundo digital. E depois há um outro tema que também é uma oportunidade positiva e muito importante da aplicação deste regulamento, que tem a ver com a valorização de um ativo que as empresas têm hoje, que é a informação. Existe ainda um grande desconhecimento das organizações quanto ao valor real da informação que têm nas suas organizações para o negócio, que é a sua missão do dia a dia. E ao fazer a aplicação deste regulamento nós vamos ter que analisar essa informação. E portanto há aqui dois colaterais muito importantes da aplicação deste regulamento, que é a credibilidade e o valor da informação que temos. Normalmente os clientes costumam-me perguntar, assim ao pé disto agora vem aí um caos, não é? Porque você entra numa organização, começa a fazer uma auditoria aos dados, isso é uma organização muito grande, tipo uma porta da telecomunicações, ou um grande banco, ou um grande organismo público. Isto vai demorar três anos só para você perceber que dados é que cá estão, não é? Portanto isto parece assim uma coisa megalómana e aquilo que eu gostava de dizer é que não há razão para entrar em pânico. Há uma abordagem estruturada por fases em que nós começamos primeiro por perceber qual é a cadeia de valor de cada organização, os processos que suportam essa cadeia de valor e depois a informação que está por baixo de tudo isso. Portanto ao longo destas fases nós vamos filtrando um conjunto de temas e vamos afunilando por uma solução final. Não há uma solução mágica para isto, há um caminho que é preciso fazer. A maior parte das organizações já têm parte deste caminho feito, não é? E portanto acho que não há razão para sustos, há razão para nos pormos aquilo. Eu acho que a forma correta de adversário esse tema das empresas muito pequenas e médias é a agregação setorial. O tema dos classes de indústria é um tema aqui muito importante. também porque as PMEs dificilmente têm escala para investir num processo destes massivamente, não é? E depois que há temas muito comuns, quer na natureza dos processos de negócio e quer na natureza da informação que é tratada. Portanto essa pergunta remete para esta questão que é o agrupamento por setor, não é? Que faz muito sentido. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti